A gente está na Semana da Água, amanhã é comemorado o Dia Mundial da Água e a Codevasp vai realizar uma ação de peixamento no rio São Francisco. É a maior ação já realizada pela terceira superintendência regional da companhia que tem sede em Petrolina, no Pernambuco. Serão 150 mil alevinos das espécies pial, pacamã e curimatã, nativas da bacia hidrográfica, que serão despejadas dentro do rio. O evento será realizado na Orla Fluvial de Petrolina e integra as comemorações também dos 50 anos da Codevasp. A terceira superintendência regional realiza ações de povoamento da Ictilofauna do rio São Francisco por meio de centros integrados de recursos pesqueiros e aquicultura de bebedouro. A construção das grandes barragens, a gente sabe, altera o fluxo normal dos rios com barreiras físicas, dificultando a Piracema, o processo em que os peixes nadam contra a corrente para procurar locais adequados para a reprodução. A referência na produção de alevinos e responsável pelo povoamento do rio São Francisco, o Centro Integrado de Recursos Pesqueiros passará por uma reforma com um investimento de R$ 1 milhão, permitindo que a Codevasp mantenha esse trabalho.